Fala Racers! Hoje eu trouxe pra vocês uma novidade que vocês pediam há muito, mas há muito tempo. Então, antes de você saber o que é, você pega, se inscreve no canal e ativa as notificações. Racers, é isso aí, vocês já viram. A gente finalmente lançou as arruelas multiuso da Metal Horse. O que são as arruelas multiuso? As arruelas, elas são arruelas em alumínio anodizado, o mesmo alumínio T6 que a gente utiliza nas conexões, enfim, tudo mais, com parafusos de inox. E elas podem ser usadas, como o nome já diz, multiuso, pra fixar pecinhas de acabamento, pra fazer aquele teu cofre padrão do jeito que você queria. Então, você que reclamava que a Metal Horse não tinha arruelas, agora sim, temos arruelas multiuso, tanto com parafuso M6, quanto com parafuso M8, agora você tem pra fazer aquele acabamento que o teu carro merece. As arruelas Metal Horse estão disponíveis com anodização em sete cores. Prata, dourado, preto, vermelho, azul, verde e roxo. Beleza, Racers? Bom, pra comprar as arruelas, você pode procurar as melhores revendas do Brasil ou no nosso site, www.metalhorse.com.br E pra falar com a gente, é só mandar e-mail pra contato arroba metalhorse.com.br E aproveita, segue a gente nas redes sociais Metal Horse Brasil, no Instagram e no Facebook. Valeu! Ei, C, você que assiste nossos vídeos no Facebook, não sei se você sabe, mas a gente tem um canal no YouTube. Lá, os vídeos são todos organizados em categoria e você pode também se inscrever pra receber as atualizações assim que o vídeo é postado. Então, ó, aproveita e segue a gente lá youtube.com.br Metal Horse Brasil Valeu!